Fala pessoal, hoje venho apresentar para vocês o melhor software do mercado de recuperação de dados Wondershare Recovery, já trouxe para vocês aqui no canal anos atrás e agora venho trazendo novamente o melhor software de recuperação de dados seja do seu cartão SD, da sua câmera, do seu celular você pode recuperar as fotos e vídeos apagados do seu celular e com um brinde ainda do melhor software que você consegue recuperar vídeos corrompidos eu vou apresentar para vocês o software com todas as suas principais funções e vamos nos basear aqui em recuperar fotos e vídeos mas o software consegue também recuperar dados aí do seu computador não se preocupe, o software está em inglês, mas é totalmente em português o software é gratuito para testar então você clica aqui, faz o seu download e vem comigo que eu vou apresentar para vocês todas as funções bom, após instalado, este aqui é o software nessa ocasião eu vou apresentar para vocês a recuperação aí completa de fotos e vídeos pelo cartão SD ou até mesmo pelo seu pendrive, o método é o mesmo bom, e eu vou entrar aqui pessoal no meu cartão SD lembrando que você pode colocar no seu celular via pendrive aí também e recuperar também as fotos e vídeos apagadas do seu celular, certo? então aqui selecionei o meu cartão SD, tenho aqui algumas fotos e também tenho um vídeo aqui, certo? vamos supor que em algum momento eu apague todas essas fotos e esse vídeo aqui, tá certo? apague permanentemente e depois eu queira recuperar então eu venho aqui, simplesmente vamos supor que alguém ou acidentalmente apagou permanentemente permanentemente apagou, e aí eu quero recuperar o que eu vou fazer? vou abrir o software, até porque dados foram carregados, né? desde quando eu abri pela última vez então o que eu faço? abri o software, aqui está o meu cartão SD, tá certo? que tinha aquelas fotos, aqueles vídeos eu vou selecionar aqui, tá certo? e vou tentar buscar por essas fotos e esses vídeos apagados lembrando que ele procura outros dados também, além das fotos e vídeos como eu disse, ele recupera qualquer dado aí que você tenha no seu dispositivo então aqui está buscando, tá certo? já encontrou inclusive outros vídeos que estavam aqui, tá certo? não somente esses, ó, outros vídeos aqui bem antigo tem a data aqui, ó do dia 14 de 8 de 2022 tem até aqui, ó, imagem de 2021 que está sendo encontrado aí, quando fiz essa busca aqui neste cartão SD abaixo você consegue ver ainda a quantidade de armazenamento que foi encontrado para recuperar 4 GB já de arquivos foram encontrados aqui para recuperar neste cartão SD vamos supor que você está recuperando e você já encontra aqui imediatamente aquilo que você queria mas é recomendado que você aguarde todo o processamento para aquele arquivo, aquela foto, aquele vídeo que você queira recuperar não venha corrompido então aguarde todo o processamento aqui mesmo que, por exemplo, você já tenha encontrado aqui, ó aquele arquivo, aquela foto, aquele vídeo que você queria recuperar tá certo? aqui tem tudo que tem, que foi encontrado tá certo? você pode vir aqui por tipo de arquivo que fica mais fácil para você por exemplo, nós queremos recuperar aí foto e vídeo então seleciona aqui, ó, gráfico que seria as imagens e vai ter aqui, ó, tudo que está sendo recuperado né? de fotos eu já tenho aqui uma das fotos que eu queria recuperar já foi encontrada tá certo? algumas você não consegue ver a prévia antes de baixar então você tem que recuperar temos aqui também outros tipos de imagem, né? que também está sendo encontrada e já encontrei aqui, por exemplo as três fotos que eu apaguei que seria esta esta tá certo? e a outra que está aqui nesta outra pasta porque ela está em outro formato de imagem mas todas as fotos que eu apaguei já está aqui para recuperar e qual é o diferencial? além disso olha o tanto de outras fotos que eu já encontrei aqui além dessas você pode ver aqui, ó tem outras tantas fotos que nem estava mais no pendrive tá certo? nesta última exclusão e o vídeo que eu queria recuperar eu clico aqui tá certo? ele estava em formato MP4 olha o tanto de vídeo que foi encontrado aqui tá certo? mas eu também já encontrei aqui qual é o vídeo que eu queria recuperar aqui está o vídeo também a opção de vídeo e como meu vídeo que eu queria recuperar está em formato MKV eu clico aqui, ó e olha o tanto de vídeo que foi encontrado além daquele que eu excluí diversos outros vídeos mas aí como eu expliquei para vocês aguarde o processamento aqui completo pessoal aqui no meu cartão SD que eu coloquei a varredura demorou mais ou menos 5 minutos por quê? porque você tem que aguardar todo o processamento para ver quais são os arquivos que você vai conseguir recuperar e aí, como eu já disse você, sabendo o que você quer recuperar você vem aqui, ó tipo de arquivo fica mais fácil para você encontrar o que você quer primeiro, a gente excluiu um vídeo mas olha o tanto de vídeo que eu encontrei aqui na busca ou seja, tem arquivos aqui de muitos anos atrás que já esteve nesse pendrive um dia mas aqui tem arquivos de muitos anos atrás olha só o tanto de vídeos que eu encontrei aqui né? e também tenho aqui o vídeo em si que eu excluí ele vem aqui às vezes de diversas formas mas basta que você selecione e veja mais ou menos qual é o tamanho do arquivo para você saber qual é o seu vídeo que você queria recuperar bom eu sei que o vídeo que eu queria recuperar é este aqui tá certo? eu vou clicar aqui em recuperar não selecione o mesmo local que está no caso o cartão SD salve no seu computador então eu vou salvar esse arquivo no meu computador no disco local C tá certo? na minha área de trabalho então eu clico em recuperar e vai salvar na minha área de trabalho tá certo? já está aqui na pasta mas eu também tinha fotos a recuperar então eu vou vir aqui nas fotos uma foto tinha um formato PNG e as outras estavam em JPG então aqui em PNG eu clico e vou recuperar esta minha foto que está aqui clico em recuperar salvo na área de trabalho tá certo? e minhas outras fotos estão aqui que são essas duas aqui tá certo? eu seleciono e clico em recuperar também na mesma pasta na área de trabalho então reforçando a vocês aguarde a verificação completa vai aparecer aqui muitos arquivos de anos atrás que estavam no seu celular no seu cartão SD tá certo? no seu pendrive você vai vir aqui em tipo de arquivo vai localizar pelo tipo se é arquivo gráfico se é vídeo se é dados de documentos você pode encontrar aqui e depois você vai recuperar em um local diferente da onde ele estava como assim? o meu estava no cartão SD eu estou recuperando para o meu computador além disso como eu disse a vocês tem a opção aqui de recuperar vídeo corrompido então você clica aqui recuperação aprimorada seria o seguinte você tem uma foto mas ela foi corrompida você não está conseguindo abrir ela você vai selecionar aonde ela está tá certo? e vai clicar aí para fazer uma varredura completa e depois recuperar recuperar essa foto ou esse vídeo então você seleciona seleciona os tipos de extensão que você acha que era o seu arquivo por exemplo se era MP4 você clica aqui em iniciar e vai buscar por esse arquivo aí para você tentar essa recuperação aprimorada que seguiu o que? vai buscar apenas imagens e vídeos que é uma forma também mais fácil de você recuperar porque na outra opção recuperamos todos os tipos de arquivos que já esteve nesse pendrive neste cartão SD nesta forma aqui a gente recupera apenas fotos ou vídeos e você pode ver que foi encontrado as mesmas fotos e vídeos que estava na outra recuperação e a opção mais diferenciada desse software é reparo de vídeo corrompido você clica aqui vai adicionar o vídeo que está corrompido que você sabe onde ele está e após selecionar o vídeo que não está abrindo por falta de queda de energia ou ele foi corrompido por algum motivo que você saiba que você queria muito esse vídeo mas ele está com algum problema não está executando você coloca ele aqui clique em reparar vai começar o processo e com certeza depois você vai conseguir ver esse vídeo completamente clique em ok tá certo salvar seleciona o local que você quer salvar lembrando sempre de selecionar um local diferente tá certo diferente da onde ele estava clique em salvar ele vai ser salvo e quando abrir com certeza o seu vídeo vai estar executando agora sem problemas de execução pessoal então este é o software lembrando que o link vai estar na descrição vai estar no primeiro comentário fixado gratuito para testar algumas opções não são grátis mas com certeza pessoal de todos os softwares do mercado eu já trouxe diversos para vocês vocês que acompanham o canal saib o Wondershare Recovery é o melhor do mercado porque tem a melhor taxa de recuperação você consegue recuperar aí vídeos e fotos ou outros dados muito antigos que talvez você nem lembrava que estivesse nesse pendrive nesse cartão SD ou no seu celular e recupera com uma taxa aí de 100% em perfeito estado o seu foto ou o seu vídeo certo? então link na descrição gratuito para testar deixe o seu comentário pessoal é muito importante que vocês comentem abaixo para me responder e se você tem dúvidas também eu vou responder vocês tá certo? um forte abraço e até o nosso próximo vídeo